Tem muita gente que não gosta da dialética. Esse rapaz aqui, ó, esse aqui, ó, né? Esses dois aqui gostam muito. Hegel e Marx, né? Você sabe que eles, né, eles construíram uma narrativa em que você se vê, quando você se envolve com a narrativa deles, você se vê obrigado a olhar do lado. É, você não é capaz de se envolver com a narrativa deles e andar como aquele cavalo que tem as viseiras, né? Não, você não consegue, você começa a olhar do lado. Olhar do lado é poder olhar aquilo que não está no caminho oficial. A tese do racismo estrutural é uma tese simplória e, por conta dela ser simplória, ela tem adeptos. E ela é a tese do cavalo com viseiras. Ela não olha do lado. O racismo estrutura o Brasil. Em outras palavras, nós fomos estruturados de maneira racista e, portanto, nós somos racistas. Não é interessante? Em nenhum momento Hegel e Marx são lembrados para poder olhar do lado. A dialética obriga você a olhar do lado e ver que, se em um momento há um movimento que parece ser inexorável, há dezenas de outros que corroem e mudam aquele trajeto. Se o Brasil tivesse as suas estruturas montadas de maneira racista, nós não teríamos nunca conseguido fazer esse caminho tortuoso e vitorioso que fizemos. Em 1951, nós já tínhamos, na legislação brasileira, uma lei antirracista. Se você olhar na história do mundo, você vai ver que isto é um protagonismo brasileiro. Uma boa parte dos países, com racismo violento, às vezes, ainda não tinha uma lei desse tipo e nós já tínhamos. A lei Afonso Arinos. Depois desse princípio foi para o interior da Constituição, que é mais estrutural no Brasil do que a Constituição. E por quê? Por conta do olhar do lado, por conta dos movimentos que estão ao lado, né, forçarem a história oficial a se deslocar. Aí, o antirracismo foi para a Constituição. Em 1989, teve a Lei CAO. A Lei CAO era justamente para poder interpretar o princípio constitucional de maneira que houvesse punição para os atos racistas. Porque, até então, o princípio constitucional tinha uma certa dificuldade de fazer a punição ser uma punição mais rápida, mais consistente. E depois, agora, recentemente, nós elegemos um presidente que ampliou ainda mais o antirracismo. O presidente Lula igualou a injura racial ao crime de racismo, e o crime de racismo é inafiançável. E não é para inglês ver, porque você vê todos os dias as pessoas serem condenadas pelo crime de racismo. Então, quando você toma a história desta maneira, você tira a viseira do cavalo, do buro, e você começa a ver a história, e você é obrigado a olhar do lado, olhar o movimento negro aqui tendo uma vitória, olhar uma lei aqui tendo outra vitória. Você vê que não tem estrutura. Por quê? Porque uma estrutura, ela é reta. Se você a quebra com o olhar de lado, você a destrói. E este olhar de lado, da história de maneira dialética, que Marx e Hegel nos ensinaram, é que nos faz entender que o Brasil é um país onde há uma constante luta antirracista. Toda vez que o racismo levanta a cabeça, os movimentos sociais reconstroem as suas táticas para agir contra ele. E é com isso que nós temos tido ganhos de civilização maiores do que muitos povos que se dizem mais civilizados, mais ricos, mais educados. Os Estados Unidos colocam no ensino superior mais de 50% da sua população, sabia? Eles colocam no ensino médio mais de 98% da população, sabia? No entanto, até os anos 70, eles tinham segregação racial. Sem contar que em muitos estados, a lei que proibia casamento entre brancos e negros, até pouco tempo era vigorável. Nós, nós não. Nós construímos uma outra forma de democracia racial, que está muito longe de ser uma boa forma. Porque a gente olha as estatísticas e vê os negros na prisão, os negros fora da universidade, os negros que ainda não estão nos melhores empregos. Mas a gente avançou muito. E por que a gente conseguiu isso? Porque nunca, nunca, o racismo estruturou a nossa nação. Nós sempre fomos muito mais brigadores contra ele do que submissos a ele. Só para vocês terem um detalhe, o Brasil não era um país de cor negra, ele era um país branco. E justamente pela miscigenação, ele se tornou hoje um país negro. Um país de maioria negro e os negros são minoria sociológica. Também é uma vitória. Veja a lei de cotas, gente. Se nós fôssemos um país com estrutura racista, nós não teríamos convencido os reitores a implementar a lei de cotas, e hoje ela já tem dez anos. E a lei de cotas não é, de maneira nenhuma, para fazer com que o negro individualmente vença. Ela não tem esse objetivo. Ela não é uma espécie de ajuda social. Muito menos ela é uma tentativa de pagar uma dívida histórica por conta de que os negros foram escravizados, porque se alguém falar isso, esse alguém é um cínico, não se paga um mal, uma chaga do tamanho da escravidão. Ela é uma lei de integração. É uma lei para ampliar o convívio. É uma lei que reconhece que, na topografia do ensino, há poucos negros e é preciso acelerar a presença deles para haver integração. Mas, olha, se o Brasil tivesse racismo estrutural, os reitores cruzariam os braços e diriam, não, não vamos fazer isso. E não aconteceu isso. Na maioria deles, eles montaram comissões e a lei de cotas foi avançando. Então, nós temos que contar a história do Brasil de uma maneira a termos orgulho dela. E esses dois caboclins aqui, Marx e Engels, que nos ensinaram a ver a história holando de lado, são fundamentais, fundamentais para isso. Mas, agora, a modinha é racismo estrutural para tornar o brasileiro culpado, mesmo ele não sendo. É querer fazer o Brasil caber numa caixinha que ele não cabe. E o que é pior, gente, é ceder ao neoliberalismo, porque, agora, o racismo não acaba quando um movimento coletivamente tem direitos. Não, não. É só a questão individual. Ah, fulano venceu. Olha, ele é negro e venceu no capitalismo. É a ideia do empresário de si mesmo. Todos os dias aparece na mídia um negro vencedor. Olha só como ele fala bonito. Olha só esse aqui. Olha só aquele lá. Mas, aí, você vai ver a situação coletiva, ela não reflete esse self-made man negro. Por quê? Porque estamos esquecendo das lutas. Estamos esquecendo do olhar de lado para vir as lutas. E estamos nos fixando nos indivíduos. Tipicamente, do identitarismo neoliberal é essa ideologia. todos são culpados e, mesmo num país racista, alguns conseguem vencer. É quase que dizer a seguinte coisa. Está vendo? O negro também é inteligente. Ele pode vencer no capitalismo. Exatamente a ideologia neoliberal. O mais interessante, gente, é que tudo isso que eu estou falando, a gente dizia no passado. Professores negros e professores brancos diziam isso do ponto de vista da esquerda. Mas, hoje, não se pode mais dizer isso. Porque dizer isso, ah, é negar que existe racismo. É muito triste, gente. É muito triste ver o neoliberalismo corroendo, corroendo as pessoas. Vamos colocar racismo estrutural, esse nome, dentro do ensino de história no estado de São Paulo. Olha que ponto chegamos. Por que não simplesmente estudar as discriminações, estudar o racismo? Não, tem que pôr o nome racismo estrutural. Quer dizer, o pacote vem pronto. E isso vai gerar, simplesmente, um Brasil culpado, magoado e com disputas desnecessárias dentro da sala de aula e dentro da escola. com nítida vitória de direita. Vocês vão ver. Daqui a pouco a gente volta.